É o DJ TN Beat Vida Esse é o bi, é o beat Esse é o bi, é o beat Nossa, ritmo dos fluxo Aqui é o Brasil Tchau, tchau, tchau Vem, vem, vem É os malvadão É a tropa na seleção Vem, vem, vem É a tropa na seleção Se tocar no fomego Vem, é só pra se te trivela É a tropa da seleção É a tropa verde e amarela Vá, puxero, lero Se o neima passar não pega Vá, puxero, lero Se o neima passar não pega É a tropa da seleção É a tropa verde e amarela Vá, puxero, lero Se o neima passar não pega É a tropa da seleção É a tropa verde e amarela Olha o lançamento, posição legal Parte o neima Botou na frente Olha a chance Olha o gol Tocou por cima Olha o gol 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 É a tropa da seleção Aqui é o Brasil Vem, vem, vem É os malvados, malvadão Vem, vem, vem É os malvados, malvadão É a tropa na seleção Vem, vem, vem É a tropa da seleção É a tropa da seleção Sem tocar no fomeco Vem, vem, vem Só passe de trivela É a tropa da seleção É a tropa verde e amarela Vá, puxero, lero Se o neima passar não pega Vá, puxero, lero Se o neima passar não pega É a tropa da seleção É a tropa verde e amarela Vá, puxero, lero Se o neima passar não pega É a tropa da seleção, é a tropa verde e amarela